O PAIF são encontros que a gente tem aqui semanais, onde a gente traz alguma parte da nossa população, tanto pode ser idoso, pode ter uma idade média, quanto pode ser criança ou adolescente, onde a gente faz encontros semanais, onde é escolhido algum tema que a gente fala sobre eles. Geralmente tem uma roda de conversas, geralmente a gente traz alguns profissionais da área da saúde, de psicólogo, até mesmo na segurança do trabalho, como a gente está trabalhando agora com uma equipe, alguns deles são a mais idosos, a gente andou trazendo a técnica de segurança no trabalho, onde ela foi inserir e explicou para eles alguns cuidados que eles devam ter dentro de casa, porque porventura também pode haver algum tipo de acidente doméstico, uso de tapetes em si. E também a gente traz alguns profissionais da área da saúde, no enfermeiro que já veio, uma enfermeira, na qual ela também teve alguns assuntos relevantes sobre a hipertensão, sobre a diabetes, os cuidados que se deve ter, e profissionais também, psicólogo, como que é enfrentar, por exemplo, uma terceira idade, como que a mente da pessoa deve estar trabalhando, como ela tem que enfrentar aquele período. Sempre tem umas rodas de conversa na qual eles se sentem bem, passam na troca de informações um para com os outros, e geralmente é maravilhoso, como hoje vocês podem ver aí. A gente agora está fazendo o nosso último encontro dessa etapa, porque geralmente ela é em média de até 5, até 10 encontros. Esse se estendeu um pouquinho a mais, a gente vai dar uma parada agora, mas dentro em breve, se Deus quiser, estaremos retornando novamente. E a gente pôde acompanhar pelo público que nós presenciamos aqui, a gratidão. E foi, de fato, o assunto deste encerramento, né Maria? Exatamente. Hoje nós trabalhamos o tema gratidão, né? Agradecemos por eles estarem aqui e vice-versa, esse momento que a gente tem com eles. É importante a gente mencionar e ver, pelo público que nós acompanhamos aqui, a gratidão dos participantes, justamente o tema proposto nesse último encontro. Sim, exatamente. Foi até o tema do primeiro encontro, né? Onde a gente trabalhou a gratidão e agora a gente resolveu também finalizar com o mesmo tema, porque é maravilhoso ter esses encontros, ver o tanto que tem sido feito bem para cada um deles, a troca de informações, os exemplos da vivência de cada um deles, né? Nada melhor do que encerrar com esse tema, sermos gratos por essa oportunidade, tanto nossa de tê-los aqui conosco e deles por ter essa oportunidade, né? De estar fazendo algo diferente nesse período de vida que eles estão vivendo. Que eles têm muito para trazer para nós e acrescentar na nossa vida e vice-versa na vida de cada um deles. Então, nada melhor que a gratidão, sermos gratos pelo momento, pelo movimento e pela grande oportunidade que estamos tendo. É um prazer, né? Estamos aqui em Alto Gaça, né? Vou fazer três anos que eu estou morando aqui, meu filho já mora nove anos. Vim para cá e aqui eu conheci, né? Muita gente, né? E eu estou gostando, estou gostando, né? Onde morar, ter a comunidade, né? Por exemplo, aqui na Alto Gaça, né? Aqui no Crais, que as meninas me deram oportunidade. E eu sou grata, não só também a comunidade, mas também os pessoal daqui, porque me deram oportunidade. Eu fazia muitos cursos, né? Eu tenho outros cursos, eu estou fazendo hoje mesmo o encerramento, né? De um curso que nós estamos fazendo de sandália e tudo. E é bom nós morarmos aqui. Aí eu não quero sair daqui de jeito nenhum. E sem contar que esses momentos aqui é um momento de troca de experiência também. Sim. Verdade, é porque eu tenho experiência, sabe? De outras áreas também, de serviço, sabe? Aí eu fiz curso também lá em Aracaju e eu juntei, né? O curso de lá com daqui. Aí também passo minha experiência também para outras colegas. E as outras colegas também passam experiência também para mim.